e os caras os cara vem aqui pega o kit fica filando as coisas que é de graça só pegou as coisas de graça não é de graça não é de graça isso aqui é cortesia como é que eu não entendi como é o nome da equipe aí? corrida de rua, motivação e união aí de onde quer, de onde quer, de onde tudo é grande, de onde tudo é grande ele inventou tudo, cadê, cadê, é verdade isso aí? você tá largando a mulher pra ficar assistindo meus vídeos, velho ô cara, o pior que é, né tchau E aí, galerinha? E por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, hein? Nossa, que tosse isso. Pelo amor de Deus, ó. Nossa senhora. E aí, galerinha?